Música Cheguei, tudo bem com vocês meus amores? Eu acabei de acordar E como vocês viram no título, o vídeo de hoje vai ser Vocês me controlam por um dia, no meu dia Porque eu fiz umas enquetes lá no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar o Instagram passando aqui pra você, ok? E lá vocês decidiram o que eu ia fazer hoje no meu dia Eu já fiz as enquetes lá direitinho e aí eu vou olhando e vou fazendo Então agora eu acabei de acordar e eu ainda tô até com o resto de maquiagem junto que eu não tirei Fiquei com muita preguiça Mas agora então eu vou começar com a make E daí eu vou fazendo e de acordo com o que vocês pediram lá no Instagram, ok? Então né, bora lá Eu espero que vocês gostem de me acompanhar nesse dia Que vocês gostem desse tipo de vídeo Então comenta aí embaixo Quais tipos de vídeo você quer aqui Se vocês estão gostando do canal Eu gosto muito de saber, ok? Então vamos lá, né? Gente, eu perguntei lá se vocês queriam um make clara Uma make rosinha Ou uma make marrom Uma mais escura E daí vocês preferiram até agora Então eu vou fazer agora Então eu vou ver o que ganhou até agora Pode ser que mais tarde mude Porém eu vou fazer em tempo real Então tem que ser agora E eu vou fazer a make rosa então Porque tá ganhando de lavada E então eu vou fazendo aqui E é isso Porque eu ainda tô com maquiagem de ontem Eu vou limpar com esse demaquilante aqui Esse lenço demaquilante Já acabei de pegar E então eu vou tirando Porque ainda tem restinho de maquiagem E isso é horrível É porque, gente Ontem eu cheguei muito cansada da faculdade Geralmente eu não passo muita maquiagem Quando eu chego em casa Eu tiro tudo Só que aí ontem eu cheguei tão cansada Que acabei não tirando Mas Então a gente tira agora Ó Opa, tá estourando Vou mostrar pra vocês Vamos sair Aqui, ó Tá vendo? Já tem maquiagem Então, gente Agora, depois de limpar Eu já vou indo fazendo a make E eu vou fazer Aceleradinho Porque senão vai demorar muito E aí vocês vão me acompanhando Vão vendo Vou tentar explicar Mesmo assim, tá ok? Música 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 Ficou tão fofinho, olha Bem rosinha Do jeitinho que eu gosto E eu coloquei iluminador aqui Tá vendo? E aqui no nariz Só que... Ai, tá até estourando Só que agora Eu perguntei pra vocês lá Se vocês queriam Com ou sem batom E vocês preferiram Com batom Então eu vou fazer o seguinte No batom Eu vou usar esse rosinha aqui Que eu sempre uso Essa cor Deixa eu ver se eu consigo abrir Aqui pra vocês verem Com gloss Que eu acho que o gloss Fica muito lindo Com essas makes assim Então eu vou passar agora Ai, eu tô apaixonada Por essa make Ficou linda E vocês gostaram? Comentem aí, tá? Não se esqueçam de comentar Curtir E se inscrever no canal, ok? Música Música Ficou assim, ó Coloquei um pouquinho de batom E o gloss Porque o meu gloss Ele é mais nude Então eu coloquei o rosadinho Pra ficar mais bonitinho O que vocês acharam? Uma make simples Porque eu gosto mais de make assim E olha a sombra Como ficou bem rosadinha Eu fiz com o meu blush, tá, gente? Que eu prefiro Porque é um rosadinho Bem mais bonitinho Que a sombra E coloquei iluminador Como eu falei E é isso Vocês gostaram? Aí agora A gente vai pro look Mas antes eu tenho que fazer minha unha Porque eu também coloquei a enquete Eu vou mostrar aqui pra vocês Se eu fazia unha ou não E vocês me botaram pra fazer unha Então eu vou ter que fazer unha Porque minha unha tá um lixo Então eu vou fazer aqui E vou mostrando pra vocês Agora bora fazer unha Que vocês me colocaram pra fazer unha Então eu peguei aqui a algodão A acetona Pra tirar esses esmaltes todos Descascados e horríveis Da minha mão E hoje eu vou pintar Eu não perguntei a cor do esmalte, tá, gente? Mas eu vou pintar desse aqui Porque ele é mais fácil E tem que ser rápido Porque eu já estou atrasada Eu tenho que ir pro shopping ainda, né? Que vocês me mandaram ir pro shopping Mas, então Vou colocar aqui a enquete da unha Vou deixar passando aqui pra vocês verem Que vocês escolheram pra me fazer a unha Então agora eu tô fazendo a unha Porque eu faço o que vocês mandam, né? Porque vocês estão me controlando pro dia Então é isso Eu vou tirando Tô tirando aqui Gente, a minha unha quebrou Olha que pecado É, vou ter que lixar ela de novo Então é isso E eu adinei Adinei? É Adinei E eu não sei qual é Qual é essa cor Eu acho que é numeração, né? Ah, não sei, gente Então Eu vou pintar dela agora Então Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho Pintando pra vocês Eu tô sentada aqui no banquinho Na janela E vou tentar apoiar aqui E ir pintando Vamos lá Eu vou pintando todas de uma vez Assim, ó Tudo errado mesmo Porque depois eu tiro borrado Vou pintando tudo de uma vez E depois eu vou com o palitinho Limpando um pouquinho da beiradinha E depois eu vou e passo outra mão, ó Vou pintando tudo de uma vez Escolhi esse esmalte porque eu acho que ele é mais fácil de passar, né? Vamos ver E eu espero que seque rápido também Porque, né? A gente não tá com muito tempo Daí, ó Eu vou mostrar aqui Nossa, desfocou Ai, eu odeio quando estoura Assim Inferno Então Então Aí fica assim Nossa, minha unha tá com uns negocinhos Porque eu fiquei com mania de tirar esmalte E aí acaba que a unha Eu acabo Estragando a unha Aí agora eu vou com o palitinho E vou tirando o excesso Acabei de fazer a unha Tá assim E aí, gostaram? Não ficou muito boa, como eu falei Porque acabei de fazer agora rapidinho E é isso Aí Deixa eu virar a câmera Vai Eu vou colocar o look que vocês escolheram Eu vou mostrar aqui A blusa Eu perguntei formal ou cropped Vocês escolheram cropped E a parte de baixo Vou mostrar aqui também Que vocês escolheram Eu tava vendo se vocês escolheram short ou calça Então vamos ver aqui agora Porque nem eu sei Então, né Vamos lá montar o look Que vocês escolheram E aí eu vou colocar E vocês dizem se vocês gostaram, ok? Então bora Aqui Eu vi lá e tal Se você Na parte de baixo Empatou calça e short Então eu escolhi calça Porque tá frio E já que empatou Eu acho que Eu tenho esse Coisa de decidir, né? Então Eu já coloquei o cropped A calça Eu vou mostrar pra vocês direitinho agora Melhor aí Num takezinho Então Acompanha aí o look Gente Vocês escolheram Tênis E eu amei Porque eu amo usar tênis E Bom Agora eu vou filmar Na verdade Eu já coloquei o tênis E tudo mais Só vou filmar o tênis Que eu coloquei mesmo Não tem muita coisa Pra mostrar, né? Pediram na enquete também Vou deixar passando aqui E a bolsa que eu vou usar É essa aqui Em simples Ela tem uma alcinha De corrente E é isso E vou usar Não tá dando pra ver Estou no shopping Como vocês pediram E está super lotado, gente Eu tô com vergonha de filmar Eu vou filmar um pouquinho Eu tô com vergonha de filmar Eu tô com vergonha de filmar E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, curte e se inscreva no canal, ok? Muito obrigada por assistirem, um beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri